Bom, vamos lá então, pessoal, a nossa última parte. Vou finalizar a reforma de processo e ainda vou falar da lei da liberdade econômica. Mais uma modificação da reforma, ônus da prova. E essa é importante também, porque a gente tinha no texto da série T é uma redação muito enxuta do artigo 818. Basicamente dizia que incumbe a cada parte provar os fatos por ela alegados. Era essencialmente essa a redação, o que era vago. A gente se valia do 373 do CPC, mas agora a redação do 818 é bem mais completa, incorporou o que tinha no 373, detalhou algumas questões que eram duvidosas. Então vamos ver como ficou, ônus da prova na área trabalhista. O ônus da prova incumbe ao reclamante quanto ao fato constitutivo do seu direito. Exemplo clássico, um vínculo de emprego. Ele alega, a CTPS não foi anotada, ele tem que provar. Ao reclamado, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito reclamante. Exemplo, olha, ele até fazia horas extras, mas eu sempre paguei. Prova, cadê o contra-cheque com pagamento das horas extras? Cadê o controle de ponto? Indicando que estava tudo lá e que tem correlação no contra-cheque. Porque acontece em caso, o senhor não sabe, de horas extras registradas no ponto e não pagas no contra-cheque. É incrível, mas ocorre. Então tem que provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito. Bom, não é só. Essa regra é clara, mas ela não é absoluta. O que pode acontecer na prática? E ocorre em muitos casos. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas a... Então, alguns elementos. Impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo. Nos termos deste artigo, ou ainda, a maior facilidade de obtenção da prova. Do fato contrário, poderá, não é uma obrigação, poderá o juízo atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar a parte a oportunidade de se desencobir do seu ônus. Isso quer dizer o que a doutrina denomina de distribuição dinâmica do ônus da prova. Não é inversão do ônus da prova, como alguns denominam. É distribuição dinâmica. Por quê? Porque, na verdade, não se inverte o ônus. Você distribui ele em função de quem tem mais capacidade de provar aquele fato. Seja o fato constitutivo, seja o impeditivo, modificativo ou extintivo, dependendo da parte a quem se atribuiu o ônus. Então, é o caso típico de um assédio sexual, alegado pela autora, em tese seria a ônus da prova dela, porque é fato constitutivo do seu direito, mas é muito difícil para ela provar isso. Então, ela diz, na inicial, que o assédio sempre ocorria numa saleta que tem câmera, como tinha em toda empresa, câmera de vigilância. Ela não tem acesso a essa câmera. Aí o juiz distribui o ônus da prova e obriga a empresa a juntar aos autos a filmagem da câmera naqueles dias em que ela disse que foi assediada pelo gerente ou por quem quer que seja. Distribui o ônus da prova, porque, de início, era dela. Mas ela, não tendo acesso às filmagens daquela câmera, o juiz entende, por bem, distribuir o ônus e atribuir à empresa o ônus de juntar aquelas filmagens e provar que não houve o assédio, como ela diz. Claro que o juiz sempre terá que fundamentar essa decisão, como qualquer outra decisão, essa mais ainda, porque ela está mudando o ônus da prova, mas ele pode fazê-lo. Ele não é obrigado a fazê-lo, mas ele pode, identificando muita dificuldade, se provar um fato. Situações também que, com a reforma, surgiram. A légua horas extras, mas tem que liquidar na inicial. Só que ele não tem acesso aos controles de ponto, porque a empresa não disponibilizava. A empresa tem que juntar, e eu vou falar com vocês daqui a pouco, pode até entrar com uma ação preliminar, uma ação de exibição de documentos, que a gente usa o CPC como fundamento, a empresa tem que juntar os autos nessa ação preliminar, os documentos, os controles de ponto. Então, o juiz pode distribuir de forma dinâmica o ônus da prova, agora está expresso no texto da CLT. Era uma construção que a doutrina e a jurisprudência já tinham bem sólida, mas agora está no texto da lei, está no texto da CLT. Não tem mais dúvida de que se aplica à área trabalhista. A decisão referida no parágrafo primeiro deverá ser proferida antes da abertura da instrução, claro, porque senão você cria um tumulto processual, se for depois, e a requerimento da parte implicará o adiamento da audiência e possibilitará provar os fatos por qualquer meio em direito admitido, contraditório e ampla defesa, são princípios fundamentais. A decisão referida no parágrafo primeiro não pode gerar, isso é importante, situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou seja mais difícil, porque senão eu estou simplesmente mudando a impossibilidade de um lado para o outro. Tem que ser a atribuição do ônus da prova quem consegue se desincumbir desse ônus, senão não adianta inverter o ônus da prova, não adianta distribuir o ônus da prova. É identificar que naquela situação a outra parte tem mais condições de produzir aquela prova e distribuir o ônus dessa forma. Não simplesmente você não consegue provar o outro também, mas eu vou distribuir para o outro, não. Não é essa a solução. Tem que ser a solução para se poder produzir a prova, não para se impossibilitar distribuindo para o outro essa impossibilidade. É isso que diz o parágrafo terceiro. Bom, petição inicial. Os senhores sabem bem disso, foram os que mais sofreram com essa modificação. Muitos escritórios tiveram que contratar escritórios de contabilidade para fazer as iniciais, porque o que ocorreu? Passou-se a exigir, como indicado ali no trecho em destaque, o pedido que deverá ser certo, determinado e com indicação do seu valor. É claro? É, mas tem muitas dúvidas. Primeira, tem que ser um valor exato ou aproximado? Horas extras, exatas ou aproximadas? Dois, vincula o juízo àquele valor ou não? Se indiquei, por exemplo, de horas extras, 20 mil reais, por exemplo, o juiz jamais poderá condenar em 30? Em 25? São várias dúvidas que emanam desse novo dispositivo legal. O que eu entendo como razoável e a posição que vem aí predominando, claro que ainda vai precisar de alguns anos para sedimentar isso, mas vem predominando. Razoabilidade na interpretação dessa norma. Não se pode vulnerar o princípio do acesso à justiça com rigor extremo nessa liquidação, que terá que ser precisa, que vinculará o juízo de uma forma insuperável. Não. É possível haver uma indicação, sobretudo quando são pedidos de difícil liquidação, de valores aproximados, que não vincularão o juízo, porque isso não é razoável. É claro que, se a parte indicou um pedido de horas extras de 20 mil reais, o juiz não vai poder deferir 300 mil. Isso também fere a razoabilidade. Mas algo aproximado, sim, não é razoável exigir que aquele valor seja absolutamente um teto de deferimento, porque, senão, a gente vai tornar a forma mais importante que o conteúdo, que é a essência da inicial. Então, cuidado com isso, porque há, como em outros casos, armadilhas por trás dessas novas formalidades que a reforma exigiu. E aí estava até uma colega dos senhores perguntando no intervalo, Ah, e se não liquidar? Qual o procedimento? Não é extinguir direto. Isso já tem posição do TST, apesar do tema ser recente. Não pode exigir a extinção direto. Tem que mandar, emendar a inicial. Jamais extinção. Já teve o caso de um mandado de segurança que chegou ao TST e que voltou. O juiz de primeiro grau teve esse rigor, extinguiu de plano, não foi liquidado, descumpriu o novo texto legal, foi para o TRT, o TRT manteve essa decisão, foi para o TST, o TST mandou emendar. Voltou para o primeiro grau para emendar a inicial. Isso já está sedimentado. Não se pode ter esse rigor todo, como eu disse. Não adianta. Você torna a forma mais importante que a essência. Não é esse o objetivo do processo. Não só a trabalhista, do processo como um todo. Se verbal, a reclamação será reduzida a termo em duas vias datadas e assinadas pelo escrivão. Cada vez mais rara a reclamação verbal, mas ela ainda está prevista em lei. Parágrafo terceiro. Os pedidos que não atendam ao disposto no parágrafo primeiro serão julgados extintos sem resolução do mérito, mas só depois de uma primeira decisão mandando emendar. Só depois disso haverá extinção. Cuidado sempre com este detalhe. Como eu disse, vem uma corrente, hoje majoritária, admitindo que alguns advogados fizeram de uma forma bastante criativa e que eu acho muito interessante, que é, antes da inicial propriamente dita, entrar com uma ação de exibição de documentos. Base, artigos 396 e 400 CPC. Sobretudo, contra-cheques e controles de ponto para permitir a liquidação do pedido de horas extras, de intervalo entre a jornada e outros que sejam correlados. Adicional noturno, enfim. Isso é uma ação muito interessante e que justamente fundamenta essa necessidade de liquidação. Se eu tenho que liquidar, que pelo menos eu tenha as ferramentas para isso. Senão, vira uma tarefa hercúlea. Uma tarefa que vai ferir o que se espera de um processo razoável e com uma duração também em cédere na medida do possível. Porque, senão, eu vou ter que fazer a inicial de qualquer jeito e vou perder, porque eu não tive como liquidar os pedidos de forma adequada. Então, é um mecanismo que os senhores podem utilizar e que vem sendo admitido pela jurisprudência majoritária. Como eu disse, se não admitisse, eu estaria violando um princípio fundamental do acesso à jurisdição. Capacidade processual. Aqui foi uma mudança pontual, só para adequar o texto da CRT à Constituição Federal. Antes, a CRT previa que homens entre 18 e 21 anos e mulheres casadas não tinham capacidade processual plena. Absurdo. Estava lá. Mudou. Houve revogação desse dispositivo pela reforma. Então, óbvio que isso não era constitucional e foi retirado do texto seletista. Bom, aqui mais um ponto que demanda atenção nos senhores, porque há muita confusão sobre isso. Até quando se pode desistir de uma ação? Até a juntada da defesa, tá? Mas o que é isso? Até quando o autor pode desistir da ação sem a anuência do reclamado? Qual o marco temporal limite para ele? Citação, apresentação da contestação. Na audiência, ele pode fazer isso? Sem concordância da outra parte. Se ela concordar, sim. Bom, isso gera muita confusão. Vamos ver o texto da lei e eu vou explicar. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, agora sempre eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Tá. Então, eu já tenho a primeira resposta. É até a apresentação da contestação. Eletronicamente, como o processo hoje é. A questão é, qual é o momento processual exato em que a defesa é apresentada? O advogado é muito zeloso e juntou a defesa uma semana antes da audiência. É ali que a defesa foi apresentada? E é a partir dali que não se pode desistir mais? Cuidado. A gente tem o que a doutrina denomina de ato procedimental, que é diferente do ato processual. O que é isso? A juntada de defesa no PJE é um ato procedimental. É preciso juntar no processo eletrônico a defesa. Senão, a defesa não vai integrar os autos, porque os autos são eletrônicos. Isso não se confunde com o ato processual de juntada da defesa, que na área trabalhista, que não se confunde com a esfera cível, que há outro procedimento bem diferente, só ocorre na audiência. Por que só ocorre na audiência? Atenção. Digamos que, um dia antes da audiência, o reclamante peça a redesignação, porque ele já sabe que uma testemunha não comparecerá. E o juiz é muito célebre, a secretaria é muito organizada, e já despacha e já adia a audiência. A reclamada vai poder juntar a sua defesa na outra audiência? Ou não? Então, é óbvio que a juntada da contestação só ocorre na audiência. Não ocorre antes. Isso há uma confusão sobre esse tema com o processo eletrônico. Antes, quando era físico, não tinha dúvida, porque o advogado chegava com a defesa na mão e entregava na hora da audiência. Com o processo eletrônico, surgiu essa dúvida. Ah, mas o advogado é zeloso, entrou um, dois dias antes da audiência com a defesa, então não pode mais desistir. Isso é um ato procedimental. O ato processual de entrega formal da defesa só ocorre na audiência. Tanto é que pode haver acordo no início da audiência. E, se houver acordo, processualmente falando, a defesa sequer foi juntada aos autos. A juntada de defesa pelo texto da série T é depois da primeira tentativa de acordo. Então, cuidado para não confundir o ato procedimental de juntar no PJE a defesa com o ato processual de juntar formalmente a defesa, que só ocorre na audiência depois da primeira tentativa de conciliação, caso infrutífera, claro. Então, qual a dedução lógica disso? Eu vou poder desistir da ação até a audiência, até o momento que a empresa juntar formalmente a defesa, que é depois da primeira tentativa de conciliação. Então, o que o advogado reclamante zeloso faz? Já entra na audiência, já ergue a mão, já invoca uma questão de ordem para a desistência da ação. Seja total, seja de algum pedido. E isso não depende de anuência da reclamada. Por quê? A gente tem que interpretar esse artigo com essa distinção entre ato procedimental e ato processual. Senão, a gente vai gerar essa confusão. Juntou a defesa do PJE já não pode existir. Não. Porque a juntada, processualmente falando, a defesa só ocorre no início da audiência, depois da primeira tentativa de conciliação, não, sim, frutífera. Tanto é que, outro exemplo, se o reclamante aditar a inicial, e ele pode fazê-lo no início da audiência, a reclamada também vai poder juntar a defesa na próxima audiência. Então, são várias provas de que a defesa não é juntada antes da audiência, e só na audiência. Então, processualmente falando, até o início da audiência pode haver desistência, sem a anuência da reclamada. Com a anuência dela, até a prolação da sentença. Depois da prolação da sentença, não pode mais nem com a anuência da reclamada. Já vi casos de parte, grau recursal querer desistir da ação, já não pode, tecnicamente falando, nem com a anuência da outra parte. Mas, sem a anuência da outra parte, até a audiência inaugural pode haver desistência. Mas tem advogados de empresa que protestam? Tem, claro. Até porque a gente sabe que o cliente normalmente cobra esses protestos e tal, mas, tecnicamente falando, são protestos infundados. Só depois da primeira tentativa de acordo e infrutífera é que aí vai se exigir a anuência da reclamada para a desistência. Então, advogado zeloso, no início da audiência, já peça a desistência, que não vai depender de anuência da reclamada. É um detalhe importante e que a redação induz a erro, a redação desse artigo. Sim, é uma questão já pacificada. É? Isso eu nunca vi. Eu cheguei agora e não vi ainda, mas... Sabe por que se justifica? Por quê? Exatamente. Exato. Exatamente. Porque o que acontece? Digamos que chegue na audiência inaugural e a própria parte autora peça a redesignação para a ausência de testemunha. A direito dela, 825, ok. A defesa está vulnerada. Ela já viu que está lá e vai poder adaptar a sua inicial. Então, não pode. Quer dizer, não pode. É razoável que se coloque sigilo, porque a juntada processualmente falando só ocorre na audiência. Então, a parte pode colocar sigilo. Pode ocorrer várias situações. Pode ocorrer, por exemplo, um acordo. E a empresa não tem interesse que sua tese seja já disponibilizada, porque outros reclamantes podem entrar já sabendo da tese dela. Então, é razoável que sigilo seja colocado. A meu ver, é uma atitude que não seria mais razoável de se exigir a retirada do sigilo antes da audiência. É realmente justificado o sigilo. Não é, digamos, um melindre, um capricho. Não é nada disso. Não, na inicial não pode. Senão, como é que... Mas como assim? Não, o recurso não pode ter sigilo. Porque a outra parte tem que contrarrazoar. Talvez algum documento específico, algum documento fiscal, você pode colocar com sigilo, mas a outra parte tem que ter acesso. Você põe sigilo para terceiros. Mas, normalmente, a única... Tem. O PJ até permite. Mas a única peça que você pode colocar de forma sigilosa, processualmente falando, é a defesa até a audiência. É justificado. É um direito. É um direito do advogado. Sem dúvida. Para salvar, guardar os interesses do cliente. Sem dúvida. Podem surgir, sim. Exatamente. É um direito do advogado. Eu diria até que é uma prerrogativa. É uma prerrogativa. Porque, enfim, tem justificativa. Não é um capricho dele. Não é para tumultuar. Isso realmente é plenamente justificado. Bom, já que a gente estava falando da defesa, houve também uma modificação. A parte poderá apresentar defesa escrita pelo sistema de processo judicial eletrônico até a audiência. Você está vendo mais uma prova de que a defesa só é juntada na audiência? Está aí, no próprio texto da CLT reformada. Quando a gente fala de juntada de defesa, surge a dúvida. E se ocorrer um motivo de adiamento? O juiz pode suspender o julgamento quando está escrito julgamento, leia-se a audiência, designando nova audiência. Porque ninguém mais prolata a decisão. Quer dizer, tem até um outro... Enfim, colega que o faz. Não vou nem descrever o que é esse tipo de atitude, porque eu acho desarrasada, mas, enfim. Que faz sentença em audiência, mas não é o procedimento mais comum. O que ocorre é que a gente se pergunta e se o advogado for audiência sem preposto? Qual a consequência processual? A reforma mudou isso ou não? Primeiro, o preposto precisa ser empregado como antes? Não mais. Pode chamar o contador da empresa para ir? Pode. Agora, a CLT não exige mais o que a SUMA 377 exigia. Agora, o preposto pode ou não ser empregado. O problema aí é o seguinte. É que pode ser alguém que não saiba nada. Então, não adianta você informar por documentos que ele vai ficar perdido em audiência. Vai ser pior. Então, é bom levar alguém que seja minimamente afeto àquelas questões. Senão, vai falar uma série de bobagens que vão prejudicar o cliente. Mas não precisa mais ser empregado. Antigamente, pela SUMA, não era só empregador doméstico ou microempresa, agora, também, o grande empresário pode mandar um preposto que não seja empregado. Bom, e o advogado? Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Mudou o entendimento que era contido na SUMA 122 do TST. O que dizia a SUMA? Não foi o preposto, o advogado não pode juntar defesa, nem documentos. É revelia e confissão. Agora, o que a lei consagrou? O que doutrinadores, como o colega lá do TRT de São Paulo, Mauro Schiave, já defendiam antes da reforma? Que a revelia não necessariamente se configura nessa hipótese. Se configura só a confissão. É isso. Se o advogado for sem preposto, vai ter confissão, sim, porque o preposto não foi, mas não vai ter revelia, porque ele vai poder juntar defesa. A revelia é a ausência de defesa. A confissão é a ausência de preposto que gera uma confissão quanto aos fatos narrados na inicial. São coisas diferentes. E o Schiave já defendia antes da reforma que o advogado indo não havia revelia, só a confissão. O legislador reformista deve ter se inspirado nele para prever essa nova redação do parágrafo 5º, do 844. Ou seja, não vai ao preposto, mas vai ao advogado. Vai juntar defesa e vai juntar documentos, ainda que haja confissão. Então, isso é importante por quê? Porque essa própria confissão pode ser derrubada pelos documentos que ele está juntando. Então, é importante, sim, ele juntar os documentos. Não é irrelevante esse fato. Então, mudou uma questão processual interessante aí com a reforma. Suma 122, então, superada pela nova redação da CLT. Bom, já que a gente está falando em revelia, o parágrafo 4º desse mesmo artigo, a revelia não produz o efeito mencionado no capo de C. Aí é uma adaptação do que já estava previsto no CPC. Havendo pluralidade de reclamados algum contestar, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considera indispensável e as alegações de fato formuladas forem inverossímeis ou estiverem em contradição. Aí é o que o CPC previa que o texto da CLT incorporou. Mas a ideia que vocês têm que reter é essa do slide anterior. Foram audiências sem preposto, podem, sim, juntar defesa. Então, o juiz não pode simplesmente eliminar a defesa dos autos. Ah, porque não veio preposto. Não pode. Tem que ficar lá, retirar o sigilo para a parte fazer a réplica, a parte autora. É direito, então, do advogado juntar essa defesa e os documentos aos autos. Bom, tranquilo até aqui? Ok? Alguma dúvida? Liquidação de sentença. Importantíssima modificação que a gente, às vezes, vê que não foi totalmente incorporada. Mas estejamos atentos. A redação é clara. Passou-se a fase de liquidação de sentença. Não é mais uma prerrogativa do juiz intimar as partes. É um dever. Elaborada a conta e tornada líquida, o juízo deverá abrir as partes prazo comum de oito dias para impugnação fundamentada, com a indicação dos itens e valores objeto à discordância ou pena de preclusão. Tem juízes que não cumprem, mas eles estão descumprindo a lei. A lei é clara. E, como não cabe recurso imediato, cabe mandado de segurança, porque é uma violação literal de um direito líquido certo, o de se manifestar sobre a conta da liquidação. Então, não é como a redação anterior. Poderá o juiz intimar as partes. É deverá. Não tem meio termo. É uma obrigação. O juiz tem que intimar as partes para a manifestação sobre os cálculos apresentados. Claro que, na prática, o próprio juiz, às vezes, intima a parte e apresente os cálculos. Aí, torna desnecessária uma nova intimação sobre os cálculos que a própria parte apresentou. Só para os da parte adversa, obviamente. Agora, se o cálculo for da contadoria do juízo, tem que intimar as partes. Não é deixar para os embargos a execução, a manifestação. É primeiro intimar da liquidação e depois apresentar os embargos da execução ou eventual impugnação à conta de liquidação, se for exequente. Não é uma possibilidade, é um dever. Então, não há como se criar um meio termo, uma forma de mitigar a norma, porque ela é clara. É um dever. Entendo que, pelo princípio da simplicidade do processo, não é o mesmo recurso. Não precisa ser peça apartada. E aí é importante. Por quê? Porque, quando a gente tem uma sentença líquida, a fase de liquidação é desnecessária. Eu já vou estar liquidando na fase de conhecimento. Então, eu vou passar, uma vez transitado e julgado, a fase de execução direta. Eu só vou atualizar o cálculo que já transitou em julgado. Então, tem que impugnar o cálculo no recurso ordinário. E no próprio corpo dele. Qual é um item à parte dos cálculos da liquidação? Fica vinculado. Porque aí não é uma conta da inicial genérica. É uma conta do juízo na sentença. Então, está vinculado. Só vai ser atualizado. Sim? Não? Alguma coisa? Ok? Então, liquidação agora com intimação das partes. Atualização monetária. Bom, mais uma prova do voluntarismo da reforma trabalhista. O STF vem seguidamente decidindo que a TR não é suficiente para corrigir coisa alguma, lembrando que a TR está zerada, enfim. Mas, ainda assim, a reforma trabalhista veio e estipulou que é a TR que faz correção monetária de crédito trabalhista. até para precatórios o STF já decidiu o que é o IPCA. Mas, o legislador reformista estipulou que é a TR. Só que, nesse caso, muita atenção. Porque a tendência é que o STF, em algum momento, decida que também no processo trabalhista é o IPCA que se aplica. Então, já há várias varas, vários tribunais que aplicam o IPCA e a tendência é que isso se consolide com o tempo. Então, existe realmente essa tendência. A gente não sabe se o STF vai demorar, vai ser rápido. E o STF, a impressão que dá é que ele está realmente enrolando para decidir essa questão, porque ele já teve várias oportunidades e disse que não, que não é para o caso trabalhista, que é só para o caso dos precatórios e tal. Mas é uma tendência quase que insuperável. Não vai ter como o STF ir contra a sua própria jurisprudência e, cedo ou tarde, ele vai considerar a TR inconstitucional também na esfera trabalhista. Então, é verdade que está no texto da Série T, mas tende a cair com o tempo por decisão do STF. Sim. Sim. Aham. Eu entendo que é mais razoável essa segunda posição. Ou seja, a TR, ela vem sendo sucessivamente considerada pelo STF como inconstitucional, é verdade, para outros créditos, não para o trabalhista especificamente. Apesar de ter várias ações aguardando julgamento sobre o crédito trabalhista, o STF não julgou ainda sobre esse crédito. Então, por conta disso, tem uma jurisprudência cada vez mais forte defendendo justamente isso, que a reforma foi inconstitucional nesse ponto, porque a TR já não mais é considerada como critério de correção pelo STF para outros créditos, não teria por que um crédito de natureza alimentar como trabalhista ter esse critério, que, repito, não está atualizando coisa alguma há alguns anos. É a tendência não aplicar. E por que 2015? Porque é a data de uma decisão paradigmática do STF sobre essa questão. É verdade que foi sobre os precatórios, mas por que para o precatório vale e para o crédito trabalhista, não. Então, esse marco vem sendo utilizado e a tendência é essa, que de 2015 para frente se considera o IPCA. Ainda carece de uma decisão definitiva do STF, mas ela deve vir cedo ou tarde. Então, aplicar, digamos, IPCA e depois voltar para a TR não vai ser uma tendência a se consolidar, a meu ver. Deve cair a TR com o tempo. Por enquanto, um juiz mais cauteloso para não gerar um tumulto na vara, na liquidação, usando TR e IPCA, pode usar TR para tudo. Mas, com o tempo, certamente o IPCA vai ser consagrado. Certamente. E muitos já aplicam hoje. Muitos não estão esperando o STF se manifestar. Bom, legitimidade ativa da execução, como os senhores bem sabem, tirou a possibilidade do juiz de ofício executar, só que aqui tem uma ressalva importante. nos casos em que as partes não estiverem representadas por advogado, aí sim, pode haver execução de ofício. O que muitos juízes fazem para evitar esse impedimento? Proferem um despacho genérico no início da execução, logo depois do trânsito julgado, intime seu exequente para que se manifeste e tenha interesse no uso de todas as ferramentas executórias. Aí o exequente vai dizer sim, aí o juiz adota todas as ferramentas executórias. teoricamente não foi uma ação de ofício, mas ele está usando de todas as ferramentas, porque na prática a execução de ofício era uma das grandes vantagens da justiça do trabalho, porque permitiu muita celeridade, muita eficácia e talvez por isso ela tenha caído com a reforma. Talvez isso tenha incomodado essa eficácia e essa celeridade da execução trabalhista. Porque a gente sabe, todo mundo tem um amigo, um familiar que tem a ação da justiça comum, como a execução lá é uma coisa dolorosa, demorada. E talvez se tenha querido isso para a execução trabalhista. Por isso que se estipulou essa execução só mediante provocação do exequente. E a gente sabe, o advogado tem inúmeras demandas, ele não vai ter como ficar investigando o patrimônio de executado para indicar as ferramentas. A vara tem muitas mais ferramentas para isso, então, se justificava a execução de ofício. Mas, como eu disse, tem essa maneira de se evitar um formalismo extremo com um despacho determinado ao exequente que diga se tem interesse no uso das ferramentas executórias. Isso já não seria uma execução de ofício propriamente dita. Bom, garantia do juízo. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da contínio correspondente, atualizada a acrescentagem de despesas processuais ou pode apresentar seguro garantia judicial. algumas empresas já faziam isso antes da reforma, muitos juízes se recusavam essa garantia, outros aceitavam, agora está no texto da Série T. O problema do seguro garantia é que, como qualquer seguro, as seguradoras incluem várias cláusulas em letras minúsculas. Normalmente, tem prazo de validade, normalmente, tem condições para aplicação, então, o seguro garantia não é uma garantia 100% líquida, ela depende de uma condição ou de várias condições no futuro. De toda forma, o legislador aceitou como garantia do juiz na execução, então, a empresa pode apresentar um seguro garantia e será considerada como assegurada a execução para efeito de embargos. Bom, embargos e execução. Houve uma facilitação para a apresentação dos embargos para algumas entidades. Quais são elas? A exigência da garantia ou penhora não se aplica às entidades filantrópicas ou àqueles que compõem ou compuserem a diretoria dessas instituições. Lembrando que a entidade filantrópica não é assim em fins lucrativos, é uma entidade formalmente reconhecida como visando esses fins filantrópicos e isso tem que ser formalizado se obter uma certidão de um órgão público de que é uma entidade filantrópica. A entidade sem fins lucrativos, por exemplo, é o ÓGMO. O ÓGMO não é uma entidade filantrópica, longe disso. Arrecada milhões por meio da intermediação que ele faz da mão de obra avulsa. A entidade filantrópica tem um fim social, não é só não ter lucro. Essas estão dispensadas então da garantia do juízo para embargar a execução. Outra modificação diz respeito ao protesto, o Serasa, o BNDT, ferramentas na execução que somente poderão ser aplicadas uma vez transcorrido o prazo de 45 dias da citação do executado. A decisão já transitou em julgado, mas somente poderá ser levada a protesto, gerar inscrição nos órgãos de proteção ao crédito como o Serasa ou no BNDT depois de 45 dias. Não vejo uma justificativa plausível para esse prazo adicional, mas ele está na lei agora. Só pode negativar no Serasa, só pode negativar no BNDT ou protestar naquele crédito depois de decorrer do prazo de 45 dias da citação do executado. E, óbvio, sem garantia do juízo. E DPJ, o TST já entendia aplicável na área trabalhista, mas agora está na lei, está na CLT, então não tem mais aquela controvérsia, aplica, não aplica, aplica e já está na lei. aplica-se ao processo do trabalho o IDPJ, previsto no CPC, da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente. Se for na fase de conhecimento, não cabe recurso imediato, porque a gente está na área trabalhista, então uma decisão interlocutória. E na fase de execução, cabe a grava de petição, independente de garantia do juízo. Isso é importante, porque muitas vezes se vai no IDPJ em função de um sócio que diz que já se retirou, por exemplo, não seria razoável exigir garantia de juízo para ele recorrer, então de fato não se exige. Cabe a grava interna se proferida pelo relator em incidente instaurado originariamente no tribunal. Então, em resumo, cabe recurso da decisão do IDPJ. A instauração do incidente suspenderá o processo sem prejuízo de concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, que é uma tutela de urgência para, por exemplo, arrestar valores, garantir a execução para se evitar o esvaziamento, o ocultamento de patrimônio, mas o fato é que o processo é suspenso. Recurso de revista. O que mudou? Primeiro, questões absolutamente pontuais, que não são tão importantes, que é a ONU da parte transcrever na peça recursal caso alegue negativa de prestação jurisdicional o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal, aí é para provar a questão do pré-questionamento. A gente sabe que é possível pôr embargos de declaração para garantir o pré-questionamento, tem que citar isso na peça recursal. O relator do recurso pode negar segmento e decisão monocrática nas hipóteses de intempestividade, de exerção, aqui não são mudanças muito significativas, são questões mais formais. O que me interessa é a transcendência que vem em seguida. era uma previsão da CLT que não estava regulamentada, agora está. O que se entende por transcendência para efeito de recurso de revista? São indicadores dela, entre outros, então, um rol exemplificativo econômica, o elevado valor da causa, política, o desrespeito da instância recorrida à jurisprudência simulada do TST ou do STF, social, a postulação por reclamante recorrente de direito social constitucionalmente assegurado e jurídica à existência de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Lembrando que esse rol é exemplificativo, então, tem outras possibilidades de se provar transcendência jurídica, social, política ou econômica, mas já tem um parâmetro aqui do que seria, que é um pressuposto do recurso de revista, possuir transcendência. É um recurso extraordinário, não é qualquer hipótese que vai levá-lo ao TST. Poderá o relator monocraticamente denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo o agravo desta decisão para o colegiado. Parece que o parágrafo seguinte é contraditório, mas tem uma explicação. Em relação ao recurso que o relator considerou não ter transcendência, o recorrente poderá realizar sustentação oral sobre a questão da transcendência durante cinco minutos. É contraditório? Não, porque é a garantia da ampla defesa. Tudo bem, o relator pode até considerar que não tem transcendência, mas a parte tem o direito de fazer sustentação oral para isso. E, mais ainda, mantido o voto do relator quanto à não transcendência do recurso, será lavrado a corda com fundamentação sucinta, que constuará decisão irrecorrível. Mas, da própria decisão do relator inicial, quanto à inexistência de transcendência, cabe o recurso, salvo se for o relator em agravo de instrumento e recurso de revista. Aí, sim, a decisão dele considerar ausente a transcendência será irrecorrível. Qual a diferença disso? É que, no caso, a gente teve um agravo de instrumento, ou seja, já é uma forma de chegar ao recurso de revista um pouco forçada. Foi trancado no TRT, se agravou de instrumento, chegou ao TST, o TST entendeu, o relator não tem transcendência, essa decisão é irrecorrível. Agora, se é o próprio recurso de revista que subiu, mas aí o TST, pelo seu relator, entendeu que não tem transcendência, cabe recurso que seria o agravo para a respectiva turma. E só a decisão da turma é que vai ser irrecorrível. Então, é uma diferença técnica aí, mas é importante para quem está recorrendo. O juiz de admissibilidade do recurso de revista exercido pela presidência dos TRTs limita-se à análise dos pressupostos intrínsecos extrínsecos do apelo, não abrangendo o critério da transcendência. Resumindo, só o TST se manifesta sobre transcendência, o TRT não. O TRT é tempestividade, questão de preparo, outras questões que não dizem respeito à transcendência. Então, o recurso de revista foi realmente objeto de várias modificações pela reforma. É importante, então, para os senhores que atuam na área terem essa medida. A gente viu agora há pouco que a reforma mudou a questão da garantia do juízo para as entidades filantrópicas. Para o depósito recursal, houve uma facilitação maior. Vejamos qual seria. O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança, ou seja, quase nada. Poupança, hoje, está rendendo quase nada, mas, enfim, algum reajuste tem. O valor do depósito recursal será reduzido pela metade para quem? Entidades sem fins lucrativos, que não se confunde com as filantrópicas, repito, empregadores domésticos, microempreendedores individuais, microempresas, empresas de pequeno porte, ou seja, aqueles que são considerados menores, mais frágeis, economicamente falando. E a isenção completa do depósito recursal? Aí não é pela metade, a isenção. Os beneficiários da justiça gratuita, entidades filantrópicas, empresas em recuperação judicial. Então, isenção, recuperação, filantrópico e beneficiário de gratuidade. Pela metade, pequenas empresas, microempresas, EPPs e aquelas entidades sem fins lucrativos. Então, isenção ou depósito pela metade. Isso é importante, os senhores estão toda hora recorrendo, saber quem está isento e quem está com depósito pela metade. Por último, o depósito recursal poderá ser substituído por fiança bancária ou, de novo ele, o seguro-garantia judicial. A fiança bancária é mais sólida, porque é o banco afiançando a operação. O seguro-garantia tem um problema que eu já mencionei, que ele tem condições e normalmente tem prazo de validade. Bom, uma outra modificação que, na verdade, essa foi só pacificar a jurisprudência é retirando a competência da Justiça do Trabalho para as contribuições do pacto. É vínculo, empregatismo reconhecido. Tinha ainda a redação do 876, parágrafo único, dizendo que a Justiça do Trabalho era competente para o INSS do pacto. Agora mudou, não é mais. Já era o que a suma vinculante 53 do STF dizia e a suma 368 ST também, mas agora está no texto da CLT. Acabou, era uma tese que se construía, o 876 ainda garante, agora não tem mais como construir. Está claramente fora. Então, qual o INSS de competência da Justiça do Trabalho? As parcelas deferidas, condenadas ali na sentença. O INSS do pacto, não. É competência da Justiça comum. Ah, mas é bizarro obrigar o trabalhador a ir depois na Justiça Federal, mas é assim que está sedimentado. Ele vai ter que reconhecer o vínculo na Justiça do Trabalho e depois ir na Justiça pedir o reconhecimento, a cobrança, no fundo, daquele INSS. E o pior de tudo, sabe o que é? É que pela lei previdenciária, ele não precisaria aprovar recolhimento para ter aquele período reconhecido. Mas o que o INSS faz? Não admite período sem recolhimento para efeitos de aposentadoria. é contrário ao que diz a lei, mas o INSS descumpre a lei. Por isso que tem que entrar na Justiça para reconhecer. E não pode ser a Justiça do Trabalho, porque ela não tem competência. Enfim, coisas do nosso país. Bom, para finalizar, a lei da liberdade econômica não é muito grande aqui o tema, mas é importante para a gente finalizar a nossa aula. A lei da liberdade econômica, ela veio, se a reforma já veio com esse viés, a lei da liberdade econômica é uma verdadeira ode ao empreendedorismo, sem nenhuma dúvida. Em conversa com colegas, professores, até da área de direito empresarial, eles reconhecem isso. É uma verdadeira, um elogio incontido ao empreendedorismo no Brasil. E na área trabalhista a gente vai ver isso. Bom, começa com a CTPS digital. O que ela previu? Atenção a uma armadilha. Não é que ela acabou com a CTPS impressa, ela tornou preferencial a CTPS digital, mas impressa pode ainda existir. Vamos ver como ficou o termo da lei. A carteira de trabalho e previdência social obedecerá aos modelos que o Ministério da Economia adotar. Por que não o Ministério do Trabalho? Porque ele acabou. É uma secretaria do Ministério da Economia agora. Por isso que é o Ministério da Economia. A CTPS será emitida pelo Ministério da Economia preferencialmente em meio eletrônico. Está vendo como não acabou a impressa? É preferencialmente em meio eletrônico. Não é única ou exclusivamente em meio eletrônico. Claro que, com o tempo, vai ter só a CTPS digital, mas ainda pode haver a emissão de algumas impressas. Está até no parágrafo único. Excepcionalmente, a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia, que foram habilitadas mediante convênio com órgãos federais ou com serviços notariais. Mas, a preferência é pelo meio eletrônico. E isso tem uma série de consequências. Por quê? Se a CTPS é digital, tudo é digital. As anotações, tudo. E é o que vem nos próximos artigos. Os procedimentos para a emissão da CTPS, é o interessado, serão estabelecidos pelo Ministério da Economia em regulamento próprio, privilegiada à emissão em formato eletrônico. De novo, privilegiada, mas não exclusivamente em meio eletrônico. A CTPS terá como identificação única o CPF, ou seja, o número da CTPS desaparece. Agora vai ser só o número do CPF, do trabalhador lá na CTPS digital. Então, a gente vai ter uma nova realidade. Qual o seu número do CPF? Não, é do CPF. Na verdade, é o CPF que vai valer para tudo. pode ser bom, pode ser ruim, enfim, é o que está previsto agora. Além disso, a Lei da Liberdade Econômica revogou parágrafos da CRT que justamente regulamentava a questão da CTPS em papel, já tentando atualizar a legislação, já que ela vai se tornar minoritária e depois de desaparecer já vai revogando os artigos da CRT dela. o empregador terá o prazo de cinco dias úteis para anotar a CTPS. Qual era o prazo antigo? Lembra? 48 horas. Então, aumentou. Eu não vejo justificativa porque o meio digital é muito mais rápido. Por que aumentar o prazo para anotar? É só você entrar no computador ali, alguém no RH e anotar. Mas o legislador entendeu por bem dilatar o prazo para anotação para cinco dias úteis de 48 horas. É uma ódio e empreendedorismo. Em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, remuneração lógica, tudo vai ser anotado no meio digital. Facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Além disso, a lei da liberdade econômica suprimiu o procedimento para a devolução e a multa pela sua retenção. Óbvio, se é digital, não tem que devolver, é só anotar. Mas o que o empregador tem que fazer é entregar ao trabalhador admitido uma prova de que ele fez esse registro eletrônico. Isso, sim, é uma obrigação. A comunicação pelo trabalhador do número de inscrição do CPF ao empregador equivale à apresentação da CTPS em meio digital, dispensado ao empregador da emissão de recibo. Mas os registros eletrônicos gerados pelo empregador nos sistemas informatizados equivalem às anotações e devem ser permitidas, entregues ou disponibilizadas, como queiram, ao trabalhador no prazo de 48 horas após a anotação. Em resumo, o empregador tem cinco dias para anotar digitalmente e mais dois para disponibilizar para o trabalhador o acesso a essa informação. Sete dias úteis para ele permitir ao seu trabalhador o acesso é só uma coisa que ele vai fazer em segundos ali na tela do computador. Enfim, é a lei da liberdade econômica. De toda forma, pelo menos isso, se deu o direito ao trabalhador, porque senão, eu anotei sua carteira, mas cadê a prova? Não, anotei, tudo no computador e tal. Pelo menos isso, ele tem que dar uma prova de que digitalmente ele fez esse registro. Ele tem 48 horas depois dos cinco dias para isso. ela revogou ainda o inciso 2 do artigo 40. Eu confesso que eu não sei por que motivo, mas antigamente se podia usar a CTPS como meio de prova de dependentes, hoje não pode mais. É verdade que não é o único meio de prova, mas era um meio. Por que retirou? Não vejo o motivo, mas foi revogada essa disposição. As férias também podem ser anotadas digitalmente. Se a CTPS é digital, as férias também o serão no sistema, registra tudo certinho, férias de tal período a tal período, tal dia a tal dia, tudo digital. Anota remuneração, função, mudança de função, salário, férias, tudo digitalmente, tudo no sistema. E falando em sistema, mais uma das coisas bizarras dessa lei da liberdade econômica. O ex-social tinha e tem problemas? Tem. Melhore-se. Por que extingui-lo? Sobretudo nesses termos, o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas, também conhecido como ex-social, será substituído em nível federal por sistema simplificado de escrituração digital de obrigações previdenciárias, trabalhistas e fiscais. Não era mais simples simplificar o ex-social do que criar um outro sistema simplificado? Imagine se a gente fosse adotar a solução para o PJE, que vive dando problema. cada mês a gente teria um sistema novo, porque o que já deu de problema nesse PJE a gente não perdeu a conta. Não é a melhor solução. Francamente, o ex-social já deu muito mais problema, já melhorou, continua com pendências, mas vamos resolvê-las. Não acabar com ele foi uma solução um tanto esdrúxula. Aí tem uma disposição do parágrafo único dizendo que também se aplica às obrigações acessórias. Enfim, a ideia é o ex-social acabará. Ainda está lá, mas com o tempo ele vai desaparecer e vai ser criado em outro sistema. Vamos ver qual será. Bom, como no caso da reforma trabalhista em que veio uma medida provisória que mudou algumas coisas, mas depois acabou perdendo a vigência, no caso da lei da liberdade econômica, a medida provisória que deu origem a ela tinha algumas previsões que não foram confirmadas quando essa MP virou lei. Essa é uma delas. Ela acabava com a inspeção prévia de segurança nos locais de trabalho a serem abertos. Quando virou a lei da liberdade econômica, essa revogação foi eliminada do texto da lei. Então, continuava existindo a necessidade da inspeção prévia. Só que o governo atual é bastante incisivo e ideológico nas suas posições. Então, o que ele fez? Na MP do contrato verde e amarelo ele acabou de novo com essa inspeção prévia. ele disse, ele acabou aqui. A lei da liberdade econômica manteve a inspeção na MP do contrato verde e amarelo e poucos meses depois ele acabou de novo. Então, se vocês olharem o texto do artigo 160, vai estar de novo revogado pela MP do contrato verde e amarelo. Mas, a lei da liberdade econômica, na sua redação final, manteve a inspeção. O artigo está revogado já para uma MP posterior, que é a do contrato verde e amarelo. Bom, e, assim, não tem razão. Por que você acaba com uma inspeção prévia? Uma questão de segurança de todos, até da sociedade, das pessoas que moram no entorno da empresa, mas, enfim, é isso. É a ideologia por trás. Mesma coisa para o trabalho em domingos e feriados. Tinha se permitido sem qualquer remuneração adicional, só que, quando virou a lei, a MP, foi retirado esse trecho original do texto. Então, foi mantido o trabalho em domingos e feriados da mesma forma que antes da lei, com remuneração em dobro ou compensação. Cuidado, porque se veiculou muito na mídia. A lei da liberdade econômica acabou com o trabalho em domingos e feriados em dobro? Não. A MP tinha acabado. Quando virou lei, foi mantido tudo como antes. Novamente, a MP do contrato verde e amarelo mexeu nisso, só que aí é só naqueles casos da MP do contrato verde e amarelo, que são trabalhadores jovens, então a regra geral continua sendo de remuneração em dobro do trabalho em domingos e feriados. E lembrando que a MP do contrato verde e amarelo, segundo notícias de bastidores de Brasília, não vai vingar também. Mas vamos ver. Ela tem vigência até março. Vamos ver o que vai acontecer até lá. De toda forma, a regra geral continua sendo a de remuneração em dobro, porque caiu quando virou lei essa antiga revogação. Registro de jornada. Daqui uma prova cabal da ideologia por trás da lei. Eram mais de 10, agora são mais de 20 trabalhadores para ter obrigação de manter controle de ponto. Dobrou o número. Então, a empresa com até 20 não precisa ter controle de ponto mais. Nenhum. É grave? É. Mas pior é a disposição seguinte. É um descalabro. o que foi previsto no próximo artigo, no próximo parágrafo, perdão. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada de trabalho. O que isso quer dizer? Não precisa ter registrado a jornada a mais, nem empresa com mais de 20. Só registra hora extra. É um absurdo. Mas está na lei. A empresa pode adotar um sistema de registro só de hora extra, mesmo que tenha mais de 20 empregados. É isso que está na lei da liberdade econômica. Ela pré-assinala a jornada, 8 às 17, por exemplo. E se trabalhou das 17 às 18, aí sim, ela vai lá ter um registro de ponto, 17 às 18. Porta não aberta, escancarada para fraude. Por quê? É muito mais fácil fraudar hora extra desse jeito. Ah, não, esse dia o ponto não estava ok, não sei o que, não registrei hora extra, está muito mais fácil de não registrar hora extra, porque a jornada não precisa mais ser registrada. Pode ser só por exceção, só da jornada extraordinária, da hora extra. E, de novo, mediante acordo individual escrito. Nem acordo coletivo precisa para estabelecer esse regime. Pode ser individual desde que escrito. Foi revogado ainda o parágrafo primeiro, que prevê a anotação do horário no registro de empregados. então, o registro da jornada foi fortemente impactado pela lei da liberdade econômica. De um lado, dobra o número de empregados, que obriga a empresa a ter registro de 10 para 20, só com mais de 20, e, para todas as empresas, permite o ponto por exceção, só das horas extras, e não da jornada normal. Uma lei, então, bem incisiva na flexibilização. Bom, por último, responsabilidade do patrimônio da empresa. Eu falei que a lei era uma ódio ao empreendedorismo. Quem tem dúvida, leia esse parágrafo único do artigo 49A do Código Civil. A autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito de alocação e segregação de riscos, estabelecido pela lei com a finalidade de estimular empreendimentos para geração de empregos, tributo, renda e inovação. Em benefício do empresário, não, em benefício de todos. Afinal de contas, o empreendedorismo é o bem maior da sociedade. Então, o benefício é de todos. Ode ao empreendedorismo. Aqui não tem dúvida. Isso é o Código Civil, não é? Uma legislação específica do direito empresarial. Temos lá uma verdadeira declaração de intenção. O artigo 50 do Código Civil também foi modificado. O CAPOT prevê que a desconsideração também ocorrerá naquelas hipóteses tradicionais de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas há uma modificação do conceito de desvio de finalidade. O que, tradicionalmente, ser desvio de finalidade é apta a gerar desconsideração. A empresa foi contratada para uma atividade, muda de atividade, faz outras coisas. O que o Código Civil passa a prever? Não. Para os fins do disposto nesse artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos. Intuito fraudatório. Então, aquela mera, digamos, desvirtuação da função inicial da empresa não é mais suficiente para configurar desvio de finalidade. Tem que ter um intuito fraudatório. É mais difícil desconsiderar essa personalidade. Então, de fato, uma modificação bem importante que a lei introduziu. No conceito de confusão patrimonial, não houve tal audácia. Foi mantida a visão tradicional de quando há cumprimento repetitivo de obrigações do sócio ou do administrador, transferência de ativos ou passivos sem efetivas contraprestações. É aquela ideia do sócio que não entende que o patrimônio dele não é o patrimônio da sociedade. O problema foi com o desvio de finalidade que foi totalmente modificado. Tornou um conceito mais difícil de comprovação. A mera existência de grupo econômico, e isso é importante para a gente na área trabalhista, sem a presença dos requisitos de que trata o caput desse artigo, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica. Mais um elemento dificultando essa desconsideração. e aí repetindo a questão do desvio, reforçando, não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou alteração da finalidade original. A empresa passou a fazer uma atividade que não tinha nada a ver com a original, e isso não é desvio de finalidade mais. É só um desvio de rota, vamos dizer assim. Acontece. Por derradeira, a Lei da Liberdade Econômica regulamentou expressamente a questão das EIRELs como dizendo que o patrimônio social da EIREL responde pelas dívidas, e somente ele, pelas dívidas dela. Hipótese em que não se confundirá em qualquer situação com o patrimônio do titular, salvo fraude. Então, blindou o patrimônio do sócio da EIREL, do dono da EIREL, salvo hipótese de fraude. Essa ideia, então, da Lei da Liberdade Econômica, ela vem como uma maneira de garantir um empreendedorismo e dificultar, por que não dizer, a execução trabalhista. Ok? E aí E aí E aí E aí E aí